Quinta-feira é dia de resumão de Big Brother Brasil, essa semana não seria diferente. Tô aqui pra falar que a gente teve recorde no paredão dessa semana, teve uma rotação super diferentona, dinâmica com ex-participantes dessa edição e muito mais. Então vamos começar pra vocês ficarem por dentro de tudo. Bom, a semana na casa mais vigiada do país começou tensa, né? Começou lá na última quinta-feira, uma semaninha atrás, na prova do líder, em que a produção do programa reuniu os eliminados dessa edição, né? Pra uma dinâmica super diferentona. Durante a prova do líder, eles votaram lá e escolheram uma pessoa pra ir diretamente ao paredão. Diretamente não, né? Pra ir pro paredão, tá ali na dinâmica da semana. E eles escolheram o Gustavo. Então o Gustavo foi o indicado pelos ex-participantes, o que segundo o próprio Rodrigo, né? Não deu em nada. Ele viajou à toa lá pro Projac, pro Rio de Janeiro, porque o Gustavo acabou se livrando do paredão na prova bate-volta. Mas a gente já vai chegar lá. Porque nem todos os confinados tiveram a mesma sorte que o Gustavo. E eu vou explicar por quê. A Laís, essa sim, foi diretamente a paredão indicada pelo líder Artura Guiaro, que não foi uma surpresa pra ninguém, a gente já sabia dessa indicação. Depois, a Laís teve a chance de um contra-golpe. Acabou puxando o DG pro paredão com ela. Depois de uma votação na casa, metade votou aberto ali na sala, metade votou no confessionário. O Eli também foi indicado a esse paredão. Então esse foi o paredão formado com o Laís, DG e Eli, já que o Gustavo se livrou na prova bate-volta. No dia seguinte, segunda-feira, dia 21, né? O comecinho dessa semana, o clima não tava dos melhores. Eles foram chamados lá pra uma dinâmica do lado de fora da casa. O famoso jogo da Discord. Eles tinham que montar um ranking, mas usando algumas palavras como arrogante, eu até notei, influenciável, desagradável, entre outros adjetivos que a galera lá não gostou muito, não. Esse jogo da Discord não foi super, né, diferentão, não foi surpreendente, porque as pessoas acabaram usando, né, os mesmos argumentos, as mesmas tretas de algumas semanas atrás. Tivemos, sim, Arthur e Laís ali, né, trocando farpas, brigando um pouquinho. E nada muito diferente, mas o Gustavo e o Lucas trocaram uma ideia depois do jogo, porque o Lucas teria ficado chateado com algumas falas do Gustavo. E a Laís até entrou ali, né, pra botar mais fogo no parquinho. Diz que não concordava com várias coisas do Lucas lá dentro. E ele ficou super chateado. E por falar na própria, galera, não é segredo pra ninguém, pelo menos não era segredo pra ninguém, que a Laís seria a eliminada dessa semana, né? A gente já sabia, só não sabia certinho a porcentagem ali, e ela foi eliminada com 91,25% dos votos, entrando pro top 10 rejeitados da história do Big Brother Brasil. Vocês acreditam nisso? Pois é, nem ela esperava tudo isso de votos, mas acabou ficando bem chocada quando viu. E no paredão que ela tava disputando com o DG e com o Eli, o DG teve 4,48% dos votos e o Eli 4,27% dos votos. Inclusive, no discurso do Tadeu, ele deixou todo mundo um pouco confuso ali, né, um pouco nervoso, quando ele disse que esse paredão teve diferença de décimos, assim, de uma votação pra outra, né, de um votado pro outro. Então, deixou o pessoal achando que por um pouquinho a Laís não fica na casa e outra pessoa é eliminada. Quando, na verdade, essa pequena diferença foi a votação entre o DG e o Eli com pouquíssimos votos. Mal sabe o DG, né, galera? Ele chorou, chegou a chorar lá do lado de fora da casa depois do Ao Vivo, achando que por pouco ele não é eliminado novamente, né? Isso já aconteceu lá no começo do programa, que o Tadeu disse, que foi uma diferença muito pequena entre o DG e quem foi eliminado. Mas, dessa vez, ele ficou lá bem pouquinho, né, de votos, assim, e ele não sabe disso. Então, isso que é o legal do programa. Eles não têm ideia do que tá acontecendo aqui do lado de fora. Bom, mas nada que uma festinha do líder não cure. E a escolha do Arthur foi um sambanejo, né? Então, a festa dele foi bem animada, teve karaokê, a galera curtiu bastante, mas não tava naquela animação toda, porque mesmo com toda essa produção, a bebida acabou cedo e a produção fez questão de não repor. Algumas pessoas se perguntaram, será que por conta da Natália, da briga que eles tiveram, né, que todo mundo teve lá no programa, que envolveu também a Natália, a Lina, a Jessy, na última semana, será que por isso a bebida não durou mais, né, não teve uma maior quantidade. E por falar na Natália, ela também levou um tombão lá no meio da festa. Também teve o quê? Conversa entre Scooby e Jessy. O Scooby disse que a Jessy tá no top 5 dele. Como as coisas mudam, né? Vocês tão vendo com o passar do tempo como as coisas vão mudando. Bom, e pra finalizar, vou avisar pra vocês que hoje, quinta-feira, dia de prova do líder, a prova do líder vai começar um pouquinho mais tarde, porque a Globo vai exibir o jogo da Seleção Brasileira, depois tem a novela, então o BBB vai começar lá pras 11h15, um pouquinho mais tarde do que a gente tá acostumado, mas a gente vai acompanhar e ver quem será o líder da semana, né? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.